Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Vou só aguardar aqui formar algum público, porque estava caindo bastante. Acho que estão começando a entrar. Ok, acho que funcionou, porque algumas pessoas já entraram. Bom, essa é a primeira live que eu faço depois que voltaram as minhas redes sociais. E, como sempre, venho para dar uma satisfação para os meus eleitores, para os meus seguidores, para as pessoas que acreditam em mim. Bom, essa entrevista da Folha que saiu hoje, algumas pessoas perguntaram, Carla, por que dar entrevista para a Folha? Bom, vamos lá, não dar entrevista para a Folha, essa não foi minha intenção. Eu dar entrevista para a Carol, uma moça que sempre fez entrevista comigo e sempre foi muito boa em retratar aquilo que eu falei. Então, se você for olhar o texto da entrevista, ele está bem parecido com aquilo que eu passei. Ela deu algumas cortadas, diminuiu alguma coisa, porque a entrevista foi muito longa, mas o editor dela colocou um título que não condiz com o que está escrito no texto. Então, eu, inclusive, deixei para vocês aí o texto completo e já disse para a Carol que eu não vou dar mais entrevista para ela enquanto aquele editor estiver na Folha. porque ela disse, Carla, realmente não gostei do título da matéria, acho que pegou muito pesado, você não criticou o Bolsonaro, você não se rendeu ao ASTF. Então, vamos lá, eu queria explicar para vocês o que foi que eu falei. E se você ler, logicamente, você vai ver que no texto, no texto, muita coisa parece com o que eu já digo para vocês. Então, por exemplo, em relação ao ASTF, o que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando três meses, liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que eu diria com o Alexandre de Moraes? Porque eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Mas eu diria que agora não é momento da gente brigar com a ASTF. Nossa, Carla, mas você falando que não vai brigar com a ASTF? Oras, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, que não são, acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinha? Vai ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Então, o que eu disse é que não é hora da gente brigar com a ASTF, é hora da gente mirar no PT. Então, ele disse que eu peço trégua ao ASTF. Não, não é que eu peço trégua ao ASTF. Eu estou dando trégua ao ASTF. Eu acho que não é momento da gente fazer uma... Imagina só, limpar todo mundo que está ali no ASTF. Já está completando ali seus 70 anos. E aí, daqui a pouco, vem o Lula e indica um monte de pirralho de 30, 35 anos. 35 anos, né? Porque é o mínimo. Para ficar até os 75. Vocês acham que ia ser bom para a gente? Ia ser bom para o Brasil isso? Pessoas serem indicadas, que provavelmente vão ser piores dos que já estão lá, para ficar muito mais tempo. Isso foi o que eu disse. Você pode não concordar comigo. Você pode achar, não, tem que fazer ministro, tem que fazer impeachment do Alexandre de Moraes, tem que fazer impeachment, sim, para... do Gilmar Mendes, etc. Mas não concordo com você. Ok, você tem o direito de discordar. Assim como eu tenho o direito de achar, de saber, de ter informações, de quais seriam as pessoas que o Lula escolheria no lugar dessas pessoas aí. E eu sei que são piores do que o Alexandre. E eu acho que o próprio Alexandre percebeu, porque ele começou a fazer alguns gestos, não comigo, tá? Mas devolveu o celular do Ibanez, devolveu redes sociais de vários deputados. Eu fui a última. E por que eu fui a última? Porque eu continuei peitando. Continuei peitando. Quando eu percebi que, bom, o Lula já é presidente, não tem como mais voltar atrás nisso, foi uma decepção para todos nós. Então, agora é a hora de mirar no Lula. E aí, o que eu disse? Eu disse, eu trabalhei durante os quatro anos da minha legislatura para defender o Bolsonaro. Todo mundo que atacava o Bolsonaro virava meu alvo. Todo mundo que ia atrás do Bolsonaro, eu criticava. Todas as vezes que o Bolsonaro era criticado, eu ajudava. Então, primeiro, obviamente não houve acordo nenhum entre mim e o STF, ou Alexandre de Moraes, ou Gilmar Mendes, muito pelo contrário. Eles acabaram de me julgar e me condenar numa ação. Então, se houvesse acordo, eles não teriam me condenado. Eles teriam livrado a minha cara. Não. Eles me condenaram. Então, obviamente, não houve nenhum acordo com o STF. A outra parte, que é o mais importante, que eu queria comentar com vocês. Sambeli critica Bolsonaro. Eu não critiquei o Bolsonaro. inclusive a própria Carol falou comigo no Messenger agora, no WhatsApp, que... Está travando? Deixa eu só tirar um petiça daqui. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente... Eu não queria aceitar que Lula fosse presidente. Até o último minuto, eu acho que eu fui uma das pessoas que mais brigou e mais apoiou o presidente Bolsonaro contra a faixa no Lula. Então, o que eu tentava fazer era o seguinte. Sempre proteger o presidente. Sempre, sempre, sempre proteger o presidente. Só que ela me falou uma coisa. Ela me falou assim, mas você não acha que o 8 de janeiro foi uma culpa de vocês, direitistas? Eu falei, não, por quê? Eu estava sem rede social há três meses. Ela falou, mas a senhora fez um vídeo falando sobre a continência dos generais. Você vai ter coragem de prestar continência para um bandido e tal. Eu falei, é, realmente eu fiz esse vídeo e esse vídeo rodou bastante. Porque a gente tinha a intenção de ainda virar essa chave. É, mas o que você acha que poderia ter evitado a prisão das pessoas? Eu falei, olha, eu acho que devido às circunstâncias, a única coisa, a única pessoa que eles ouviriam é o próprio presidente. Então, talvez se o presidente tivesse dito na live dele, saiam da frente dos quartéis, porque não vai acontecer nenhuma intervenção, não vai acontecer nada, talvez eles tivessem ouvido. Porque no dia 7 para o dia 8, eu fiz diversos contatos pedindo para as pessoas se acalmarem, não invadirem os locais, para não fazerem as coisas que foram feitas, né? E, infelizmente, a gente teve aquele episódio que serviu só para só para a gente sofrer mais. Porque não mudou nada, as pessoas continuam presas e até o Marcos Duval está aqui na live também. Ele sabe um pouco mais do que aconteceu, né? Ele diz o seguinte, que uma das coisas que ele fez, né? O Marcos Duval foi ter afastado o Alexandre de Moraes para que o Bolsonaro pudesse voltar. E aí vem a segunda coisa da minha fala e eu não sabia ainda disso, não conversei com o Marcos Duval ainda, ele pode até agora falar aqui para vocês. A gente não conversou por telefone depois de tudo que aconteceu, mas uma das coisas que eu gostaria é que o Bolsonaro voltasse. Porque a gente está sem liderança. Ele teve 28 anos de Câmara, ele sabe o que fazer na hora certa. Então, assim, eu acho que ele poderia nos dar um pouco de orientação. Coisa que essa orientação não está vindo, gente. Então, está cada um, às vezes, indo para um lado. indo para um lado, indo para o outro. E, infelizmente, a gente não está conseguindo se organizar como oposição por enquanto. O Jordi é um excelente líder de oposição. Ele tem feito o possível, mas eu tenho certeza que com o Bolsonaro do lado dele, ele teria muito mais condição de liderar a oposição. Agora, ela perguntou assim para mim, mas você acha que se ele voltar ele vai ser preso? Eu falei, eu acho que é possível. E eu acho que ele sabe mais coisas que estão acontecendo do que a gente. Por isso, exatamente por isso, é que eu acho que a gente tem que respeitar e compreender a estada dele nos Estados Unidos. Foi isso. Só isso. Então, eu disse que podem sim prender ele e que ele deve saber mais do que a gente. Por isso, a gente tem que compreender. Mas que a sensação aqui de alguns deputados é que se ele estivesse perto de nós, a gente teria mais chance de oposição. Só isso. Isso não é criticar, gente, isso é louvar. Eu louvei o presidente Bolsonaro. Eu disse que se ele estivesse aqui, a gente estaria melhor. E eu digo em seguida que, infelizmente, eu acho que ele vai ser preso se ele voltar. Então, não adianta. Agora, mesmo de lá, eu até peço para o presidente, entre em contato com a gente, nos dê uma orientação. Aí, outra coisa que eu falo é do tempo que ele ficou em silêncio. Porque no tempo que ele ficou em silêncio, a gente ficou tentando organizar uma possível oposição. E, gente, a gente correu atrás do rabo um tempão. Então, alguém está perguntando aqui por que poderiam prender ele. Obviamente, poderiam prender ele pelo mesmo motivo que querem me prender. Porque eles gostam de inveitar. Eu não cometi nenhum crime. Ela pergunta isso para mim também. Você tem medo? de ser presa? Eu falei, medo não. Medo não tem de ser presa. Mas eu tenho uma expectativa, obviamente que não é boa, de ser presa. Está cheio de infiltrado aqui falando que eu tenho que ser presa e tal. Vocês vão ficar observando. O dia que eu for presa, se eu for, aí vocês comemorem. Mas enquanto eu não estou presa, vocês não vão comemorar, entendeu? Eu vou continuar sendo uma defensora de tudo que o presidente fez. Se vocês olharem meus posts ultimamente, sempre tem uma comparação do Lula com o que o presidente Bolsonaro fez. Eu tenho retweetado twitters dele, tweets dele. Então, assim, eu estou o tempo todo mostrando o que o Bolsonaro fez. E tem um detalhe, da mesma forma que vocês estão putos hoje, amanhã vocês vão ver, a história vai mostrar, entendeu? quem está com ele, quem não está com ele. Eu não estou preocupada exatamente agora com o que as pessoas estão pensando de mim. Aí você fala, nossa, que arrogância. Não, não é isso, gente. É que eu já sei, desde 2011, que as pessoas que falam aquilo primeiro, elas sofrem mais. Todo mundo que fala aquilo primeiro, todo mundo que dá uma opinião primeiro do que os demais, sofrem mais. Depois vem uma segunda pessoa e fala mais ou menos a mesma coisa, uma terceira pessoa fala mais ou menos a mesma coisa, a terceira fala mais ou menos a mesma coisa. E assim vai. Olha só, vocês estão dizendo de novo que eu quero que ele seja preso. Entendam. O que eu disse foi que eu gostaria que ele estivesse aqui, mas que como a gente acha que ele pode ser preso, porque o crime aqui é um troço que inventam para inocentes e para aqueles que cometem crime realmente, eles simplesmente abafam. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que ele não tem que vir para o Brasil agora, eu acho que ele sabe muito mais do que a gente, ele tem mais informações. Só que isso não impede de eu estar sentindo falta dele. Isso não impede de nós que fazemos oposição sentirmos falta dele. Então, assim, eu não vou trair o capitão, óbvio que eu não vou. E muito pelo contrário, eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente teve nesse país. Foi o melhor, o melhor, não vai ter igual a ele. E eu disse isso na entrevista, só que não foi para o ar. Eles tiveram que cortar várias coisas na entrevista. E eu acho que em algum momento ele vai poder voltar. Aqueles que não acreditam em mim, gente, tranquilo. Sabe? Tipo assim, é normal. Eu estou acostumada a enfrentar esse tipo de coisa. Desde quando, em 2012, eu fiz uma manifestação dizendo que o Lula sabia do Mensalão. E aí, algumas pessoas disseram, você está louca, você está louca, completamente doida. O Lula não tem nada a ver com o Mensalão. Ele acabou de ser nosso melhor presidente. A Dilma entrou em 2010, ele deixou esse país maravilhoso. Aham. Tá. Aí agora, vocês todos sabem que o Lula sabia do Mensalão. Obviamente. Eu apanhei tanto lá atrás, tanto por ter dito que o Lula sabia, assim como eu estou apanhando hoje por dizer que eu gostaria que o presidente estivesse aqui. Entendeu? Então, eu não me importo muito de vocês me atacarem nesse momento, porque eu sei que vai chegar o momento em que vocês vão dar razão pra mim. Uma das coisas que eu falo na entrevista, entre linhas, é que ele pode, sim, ser preso e que isso é o maior absurdo que pode acontecer. Entendeu? Olha, a Carol acabou de responder aqui pra mim. Ela disse assim, eu disse pra ela, olha, eu até vou dar entrevista pra você de novo, né, porque eu já dei quatro entrevistas pra ela que foram ótimas, mas deixe que seu editor ou combine comigo antes o título da matéria, porque esse título foi horroroso e tem muita gente que só leu o título. Aliás, eu tenho muita impressão de que vários de vocês que estão me criticando agora só leram o título. Não leram o teor da matéria, né? Então, o Silvio Costa tá dizendo, Carla, você é muito importante pro nosso país, não desista. Obrigada, Silvio. Não vou desistir, não vou desistir porque eu não vou dar essa alegria pros esquerdistas, não. Então, o que eu digo é o seguinte, prestem atenção um pouco mais nas entrelinhas. Obviamente, essa mensagem também que eu quis passar, né, através da Folha, porque a Folha, Carla, por que a Folha? Porque a Folha tá fora da nossa bolha. A Folha não tá na nossa bolha. A nossa bolha, a gente fala por aqui. Eu faço uma live, eu converso com vocês, etc. E eu tenho certeza, mais uma vez eu vou dizer, eu tenho certeza que muitos de vocês só leram a manchete. Infelizmente. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as pessoas que pediram pra participar da live, vou colocar três pessoas durante dois minutos pra falar, tá bom? E aí, vocês falam dois, três minutos e eu tiro da live pra vocês. Oi? E a gente não tá vendo o seu rosto, quer virar a câmera pra você? Oi? Você consegue virar a câmera pra você? Você tá me ouvindo? Vamos lá, talvez tenha sido uma infiltrada, né? Que entrou. Vamos tentar outra pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode sair, viu? Paulo Henrique. Paulo Rodrigues. como é o seu nome? Tudo bem. Oi, Paulo, tudo bem? Sim. Você pediu pra entrar porque você viu a matéria da Folha. Eu quero primeiro louvar a Deus pela sua vida, né? Admiro muito o seu trabalho. Sou pastor do Quimanaus e as minhas orações para que Deus possa te dar força e sabedoria para que você possa ter inteligência e sabedoria para lidar com a situação, né? É eu, juntamente com a ideia de seu pastor e estamos orando pela sua vida. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo. Eu mais tenho pedido pra Deus me fazer um instrumento da paz. Nós admiramos muito o seu trabalho. Deus te abençoe muito. E sei que vão se levantar mesmo, né? Quando a gente quer fazer o bem, sempre o mal vai se levantar, mas pode ter certeza que a vitória virá. o bem sempre será o mal. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Amém. Obrigada, pastor. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos ver mais alguém. Fê Rodrigues. Arla, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. É uma situação muito complicada, né? Desde que, de fato, o Lula entrou e o Bolsonaro teve que sair daqui correndo, né? Porque a gente sabe exatamente a Arapuca que muitos estão armando pra ele. mas você acha que, assim, hipoteticamente, se os deputados fizessem o trabalho de fazer esse impeachment contra o Alexandre de Moraes, que tá fazendo tanto mal pra gente, né? Como todos sabem. E mesmo que entrassem outros se saíssem fora da lei e cada um fizesse o seu papel, eles não... A gente não conseguiria, de alguma forma, burlar isso, mas, mesmo assim, não continuar com o Alexandre de Moraes. Essa hipótese, assim, de alguma forma, é muito absurda. Olha, vamos lá. Fê, né? O que acontece? A gente ainda não provou o trabalho do Senado. Em maio, a gente vai ter a saída do Lewandowski com uma nova... Como chama? Quando os senadores fazem as perguntas pro novo... Eu tenho um nome, Sabatina. Quando a gente tiver a Sabatina desse novo ministro que vai entrar no lugar do Lewandowski por conta da aposentadoria dele, compulsória, eu acho que aí a gente vai ter uma visão de como que o Senado vai se comportar com uma nova Sabatina. Enquanto a gente não tiver essa Sabatina do ministro Lewandowski, a gente não sabe se eles vão aprovar a vinda de uma pessoa, qualquer pessoa que o Lula queira ou se simplesmente a gente vai conseguir barrar, por exemplo, uma Sabatina. Nunca na história do Brasil se barrou uma Sabatina. Nunca a gente conseguiu barrar uma Sabatina. Todos aqueles que foram indicados para o Supremo Tribunal Federal passaram. Então, o meu receio que eu divido com vocês, que eu dividi nessa entrevista, foi... Eu tenho quase certeza que se a gente tirar o Alexandre de Moraes agora, existe uma grande chance de entrar alguém pior. Pior do tipo assim, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele tem todos os defeitos que eu já expus durante a minha vida e que eu não quero repetir a falar porque eu corro um grande risco de perder a minha rede e eu não acho justo. Não sei se você sabe, mas eu fui a única deputada que teve todas as suas redes banidas. Todas. Eu estou falando de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, até o WhatsApp meu caiu. Ninguém teve o WhatsApp caído. LinkedIn, LinkedIn que é uma plataforma de trabalho, eles derrubaram. Eu fiquei três meses sem. Ninguém teve tanto... Ninguém foi tão prejudicada pelo Alexandre de Moraes como eu. Então não adianta agora pegar, chegar e começar a dar murro em ponta de faca e querer bater nele agora. Agora o nosso inimigo, ele é muito... É muito fácil enxergar o nosso inimigo. É o Lula. E o Lula, se ele conseguir, se a gente conseguir tirar o Lula, porque ele vai fazer coisa errada, eu falo na matéria, daqui a pouco a economia vai começar a piorar. E ele não vai ficar mais tão popular quanto ele está nas massas, entendeu? Você vê só o fato que ele tem ajudado com dois milhões agora em São Paulo, ficou feio. Mas assim, só para eu tentar entender que acredito que seja também a dúvida de muitos brasileiros, porque a nossa esperança era que quando o pessoal que foi eleito de direita no Senado entrasse, a gente conseguisse de fato tirar o Alexandre de Moraes. Não porque queremos tirar, porque estamos contra o STF, mas por tudo que a gente viu que eles fizeram de errado e contra o nosso país. Né? Com certeza. Mas você concorda que a gente pensava que a sociedade... Sim, com certeza. Mas aí, por exemplo, independente disso, sai parte do jogo, saindo um, outro tem que entrar, quem está lá na presidência vai ter que indicar, isso a gente sabe. Só que assim, se de fato isso acontecesse, vamos tirar o Alexandre de Moraes, ele colocou um pior lá. Vamos supor, né? Hipoteticamente. Mas, com o Senado fazendo o seu papel, não, Mora, você também está saindo da linha, então a gente também vai entrar com esse... Vamos fazer esse processo com você também. Você acha que, tipo, isso não aconteceria, não seria possível? É que a gente ainda não conhece quem ali do Senado vai se vender e quem não vai se vender. Eu conheço o poder por dentro, Fê. E eu sei que muitas pessoas viram a casaca e se vendem. Então, por não saber exatamente qual é o cenário hoje do Senado, a gente não teve nenhuma votação importante. Então, assim, será que o Senado vai realmente fazer uma baita sabatina? Ou será que o Senado vai aprovar de primeira a sabatina do... Então, eu acho que nada melhor do que a gente está em março já, quase. Então, se a gente esperar março, abril, em dois meses a gente vai saber quem é o indicado do Lula para a vaga do Lewandowski. Se essa vaga for preenchida com alguém que na sabatina isso fique bem claro e, de repente, a gente barra a sabatina, por exemplo, com o Zanin da Vida ou o Cacai, porque está entre esses dois nomes, né? Se ele indicar uma pessoa tipo o Edson Salomão, que é um cara que de vez em quando... Ele atua contra os dois lados, o Edson Salomão. É um cara que, se tiver errado, ele faz. Eu já vi coisas boas dele, eu já vi coisas ruins dele. Mas é claro que... Isso que é ruim, né? Deveriam entrar pessoas efetivamente técnicas, não políticas, né? Nesses casos. Exatamente. Exatamente. Deveria ser para esse cargo pessoas técnicas. Por isso que, desde 2012... Doze? Não, peraí. Desde quando foi indicado Alexandre de Moraes em 2017, eu indico o doutor Ives Gandra Martins, filho, que eu acho que seria a única pessoa técnica ali. Porque uma vez quando eu conversei com ele, ele falou, Carla, o Temer, por exemplo, se me indicasse e tivesse algum tipo de ação contra o Temer, eu me julgaria suspeito. Isso é o certo. Você foi indicado pelo Lula, você tem que se julgar suspeito. Aí, por exemplo, você tem o Autófoli, que foi advogado do Lula, você tem o Barroso, que foi indicado por Dilma Rula, não sei. Então, assim, tem várias pessoas que estão sendo indicadas por eles e quando chega a votação, eles não se dão por suspeitos. O Lewandowski, o próprio Lewandowski, que está julgando vários fatos a respeito do Lula e não faz nada, entendeu? Então, assim, ele julga a favor do Lula. Então, assim, não dá para a gente, com o STF, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa pode entrar com 40 anos e ficar com 35 anos. Isso é o que é o angustiante para a gente, porque a gente sempre tem a esperança de que alguma coisa vai acontecer e vai melhorar. E aí, a gente vê que é como se o sistema fosse tão maior do que tudo isso e a gente não vê esperança de que, assim, para mim, uma pessoa comum, mãe, trabalhadora, pagadora de impostos, vê o que aconteceu com o Bolsonaro e o que pode acontecer, porque, assim, não existe um motivo para impedi-lo, para prendê-lo. E a gente sabe que isso pode acontecer. Então, assim, se tudo que aconteceu, não vou nem mencionar, porque, né, a gente sabe que pode acontecer com as suas redes novamente, mas se tudo que aconteceu trouxe o Lula de volta, sei lá, é como se a gente não tivesse esperança mais de que alguma coisa pudesse acontecer de bom, sabe? De ter alguém que entrasse no... Eu acredito que há esperança ainda, porque senão eu teria desistido e teria ido embora do Brasil. Quando eu fui para fora do Brasil, eu encontrei com advogado de... Essas advogadas de fazer mudança, né, de brasileiros para lá e tal, e eu apresentei um pouco das coisas que estão acontecendo comigo, e ele disse, olha, seu exílio é certo, você consegue exílio, exílio na hora. E ainda meu marido, por ser... Por ser... Operações Especiais, ele entraria lá por Special Habilities, que é habilidades especiais, e conseguiria também um salário ótimo. Então, assim, eu teria todas as condições de ir para os Estados Unidos. Por que eu não vou? Porque eu acredito nisso aqui. Eu acho que ainda tem como tirar o Lula, depois tem como tirar o Alckmin, e tem como a gente recolocar alguém de direita. E me perguntaram assim, essa direita é o Bolsonaro? Eu falei, vai depender se ele vai poder voltar para cá. Entendeu? Vai depender se ele quer isso para ele. Eu não sei se ele quer. Outro dia, ele falou que não é mais para usar a palavra bolsonarismo. Bolsonarista. Ele pediu. Eu estou, por exemplo, me auto-chamando de conservador. É porque é um fato muito pesado também, né, Carla? Se você analisa, assim, tudo o que aconteceu com ele, com a família dele, assim, é difícil. Eu mesma não suportaria um terço do que ele suportou. Né? Exato. Eu vou te falar uma coisa, eu me coloco no lugar dele, às vezes, porque eu sofri isso aqui perto do que ele sofreu. Eu sofri isso aqui. E é já ruim. Entendeu? Eu estou cheia de problemas de saúde, cheia de... Entendeu? Ele teve problema também na perna. Então, assim, não é normal tudo o que ele sofreu, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... Só que, assim, uma coisa, Fê, e eu queria te pedir com carinho para todas as pessoas que estão olhando, eu até citei lá Michele Bolsonaro, eu falei, pode ser que ele não queira, de repente, Michele Bolsonaro, um dos filhos, o Tarcísio, que está indo super bem em São Paulo. Sei lá, não sei, não sou eu que determino. Eu acho que a gente tem aí quatro anos para começar a aparecer alguém que se destaque. Entendeu? Agora... Eu acho só o seguinte, que as pessoas têm que entender que, assim como o presidente tem mais informações do que nós todos e ele sabe por que ele não está voltando para o Brasil e a gente tem que compreender isso, isso eu disse na matéria, na matéria da Folha, eu disse, nós temos que compreender isso. Assim como você tem que compreender... É que a esquerda... Desculpa te cortar, mas é o que eu falo para muitas pessoas aqui ao meu redor, né? Eu falo assim, a esquerda, ela é extremamente estruturada a nível mundial, não é algo aqui do Brasil. É no mundo todo. Eles têm um projeto de poder, né? Perverso e tudo mais com as ideologias deles e tal. E a direita, ela é muito carente de uma liderança e até mesmo de uma malícia, porque são pessoas que às vezes usam o nosso... A nossa boa-fé, a nossa esperança no país contra a gente, como que aconteceu lá no 8 de setembro, no 8 de janeiro, né? Então, assim, é... As pessoas foram usadas ali. Tanto é que eu digo que a grande maioria não era... São pessoas inocentes. Eu tenho dito isso direto nas minhas... Nas minhas falas no plenário, que as pessoas ali é a maior grande... Tá me ouvindo? É porque eu tô... Voltou. Tava com o alarme tocando. Voltou aqui pra você? Tá, eu tenho que... Ó, fiquei verde e maré. Eu tenho que... Ok. A pessoa tá pedindo pra eu chamar o Marcos Duval pra o Marcos Duval poder falar. Imagina que eu agradeço que Deus também foi. Fique feliz. Obrigada pelo... Não nos traia, pelo amor de Deus. A gente tá junto, tá? Fica com Deus. Não vou trair nunca. Não vou trair nunca. Pode ficar com Deus. Amém, amém. Então, já são dois... Tá com Deus, tá? É um prazer falar com você. Boa sorte. Beijo. Beijo, prazer. Beijo. Marcos, eu vou te chamar agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Vamos deixar o Duval falar. Como é que você tá? Oi, Duval. Ah, melhor agora, te vendo aí. Graças a Deus e você? Acompanhando aí a live. O pessoal tá falando. É. Pois é, eu vi que você tava vendo o documento. Na verdade, foi uma reportagem que eu dei pra Folha. Na verdade, não foi pra Folha, tá? Ela foi pra jornalista, que eu confio muito nela. Ah, como tem. E aí, a jornalista... Você topou. O título da matéria não foi ela que fez. Aí, o título ficou diferente da do que tá escrito, né? E eu até falei pra ela. Falei, ó, eu até dou entrevista pra você de novo, mas quando o editor não for mais o mesmo, ou vocês toparem fazer o título comigo, de acordo com o que eu falei. Não, mas... Ela falou, não, tá certo, Carla. Eu vou até protestar aqui na Folha, então. Porque a menina é boa. Ela escreve o que a gente quer. Você sabe que depois daquela semana que eu toquei o zaralho com a imprensa, toda a imprensa tá me odiando. Toda a imprensa tá me odiando. Mas ainda as pessoas não conseguiram entender. Muitas entenderam qual foi o movimento que eu fiz. Inclusive, eu passei carnaval aqui no interior do estado e achei até que eu não pudesse nem andar pelas ruas. Pelo contrário, todo mundo tinha entendido e Bolsonaro tava acompanhando. Então, ele tava sabendo de tudo. Então, eu fiz um movimento que era pra realmente tirar essa força do Alexandre Moraes. É impressionante, Carlinha. Até delegados da Polícia Federal, todo mundo morrendo de medo dele. uma coisa assim impressionante. Eu nunca tinha visto nada igual. E aí, quando ele fez aquele vídeo, primeira vez que ele faz um vídeo dando satisfação e nunca tinha feito vídeo com ninguém, pra ninguém. E ali, ele faltou com a verdade. Aí, eu fiz questão de botar na minha rede social e fui na Polícia Federal pra baixar as mensagens. E aí, do nada, ele manda reter o meu celular. só que o celular é do Senado. Então, tem um procedimento que pra você segurar o celular de um senador, você tem que pedir primeiro, você provoca a PGR, PGR, se tiver tudo ok, tem fundamento, joga pro STF. O STF, retificando, olhando, vendo se tem fundamento, joga pro Congresso que vai pra Pacheco pra depois deliberar com a mesa, se entrega o celular ou não. E ele simplesmente, numa ligação, ele pediu pra reter e aí eu tive que dar voz de prisão pra cinco delegados do Federal por furto do meu celular, mas foi uma confusão enorme. Eu cheguei pra Pacheco, tive que falar, Pacheco, eu preciso agora de você como presidente do Congresso, fazendo um ofício, colocando a indignação do Senado pelo ato dele. E acabou que ele recuou, o início recuou, mas eu fui muito criticar. É, teve um monte de casos, né, em seguida, dali, ele foi... Tem um monte de casos que ele recuou, né? A seu site... Eu acho que ele começou... Você não acha que ele começou a perceber que o PT que a cabeça dele não... Ele começou a perguntar mais a PGR, o Daniel, ele perguntou se poderia liberar, a PGR já até pediu a liberação, e é claro que eu estava com gente atrás de mim pra me dar o suporte jurídico, mas ele vai recuar. É claro que ele... Se a CPMI começar, Carla, os documentos que eu tenho estão lá no COF, já tira Lula de imediato, isso fora enfraqueceu o Alexandre, né? Eu concordo com você. É, tanto é que o Fernando podia conseguir as atenturas, né? Só foram só algumas da Câmara, acho que 19 da Câmara. E aquele... Ah, então as pessoas começaram a achar, como eu votei no Marinho, e é bom que eu tenho prova disso, que eu escrevi pro Pacheco dizendo que eu não ia votar nele. E aí, só que no final eu passei por ele, dei um abraço, claro, pra cumprimentar, lógico, e disse pra ele, olha, amanhã eu vou soltar uma bomba. Aí, só que ele tava ali bem entretido com a reeleição dele, depois eu fui com o Davi, engraçado, porque as pessoas não param pra escutar, o Davi encontra comigo e com a minha esposa, com a Bru, e aí ele vira pra ela e fala, poxa vida, se eu soubesse que você tava aqui, eu ia pedir pra você convencer o seu marido de votar no Pacheco, assim a gente teria 50 votos. E ninguém escutou isso, só viu eu abraçando ele e ele mora. Mas, tudo tem um motivo pra ser o que a gente não pode aceitar o que as pessoas nos colocam na primeira etapa como se fôssemos traidores, que não, não tem como a gente trair os nossos valores, né, desde quando eu nasci eu sou assim, não tem como ser outra pessoa, né, e você também, sempre te admirei, sempre foi uma pessoa muito fiel e tô na política por causa de você, você sabe disso, que lá quando eu tava dando a minha aula em Curitiba, você me enfia lá naquele tri elétrico, voltou lá pra cima e aí, pronto, dali que eu comecei a ver que realmente tinha necessidade de a gente estar junto. Mas, força aí, amiga, que nem todo sofrimento é eterno e o tempo, nada como o tempo que dá a volta e as pessoas conseguem entender exatamente qual era a nossa ação, que nem tudo a gente pode falar, vocês sabem disso, nem tudo a gente pode ficar lacrando lá na tribuna, porque senão a gente perde força política e não consegue ajudar os brasileiros. Eu acho que com o tempo as pessoas vão ver qual era a sua intenção. Quando chegar a hora de falar da CPMI, as pessoas vão entender qual era a sua intenção. Então, eu tô no negócio, eu falei agora um pouco aqui, né? O tempo vai mostrar pra vocês que eu não ruir a corda, que eu não tô traindo o presidente, que eu não... só o que eu tô pensando no bem do Bolsonaro, que se as pessoas olharem as minhas redes vão ver que eu tô sempre comparando os dados do Lula com do Bolsonaro pra provar que o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente já teve. Então, por exemplo, agora esses 2 milhões que o Lula mandou, eu apresento que o Bolsonaro mandou 700 milhões. Como ele faz falta, para as pessoas verem... Estava todo mundo imaginando um Lula, aquele Lula do primeiro governo dele. Só que o Lula que veio é a terceira geração com ódio e isso... É. E muita gente já começou a perceber da diferença do Lula hoje pro Bolsonaro de ontem. Então, não se compara. Um tá no poder pra vingar, o outro tava no poder pra poder fazer com que a gente voltasse a amar o Brasil. E isso é mérito dele, do Bolsonaro. De todo mundo ter orgulho de usar verde e amarelo, não só nos Jogos do Brasil. Então, a gente... A direita precisa só estar... É. Patriotismo? Ele que despertou. Ele que despertou aquela... Aquela vontade do patriotismo, aquela vontade de lutar pelo nosso país. Foi ele que despertou. E a hora que eu tô desde 2011, né? Você sabe disso. E desde 2011, eu considero que eu não mudei absolutamente nada. Pois. Mas foi a vinda dele que transformou o Brasil. A gente teve... E a gente teve que passar por fases. A gente passou a fase do mestre salão, a gente passou a fase da reeleição da Dilma, que foi péssima pra gente. A gente passou a fase do... Deixa eu só atender aqui rapidinho. A gente passou a fase do... Se você quiser atender aí... É, como chama? Espera só um pouquinho, gente. A gente... A gente... A gente... A gente... todos os fãs, eu sou um deles, estava na fila aí, dizer para vocês o seguinte, faltam poucas assinaturas para a CPMI, que é comissão mista de inquérito, CPMI, comissão parlamentar mista de inquérito. Nossa! Bom, abrindo essa CPMI, faltam poucas, o Senado já completou, falta só, acho que, 20 deputados, então logo na próxima semana a gente completa, e aí lá, eu vou conseguir fazer com que derrube os documentos que estão sigilosos, estou no cofre, e só eu que tiver acesso, aí o Brasil vai ter acesso, aí que vocês vão entender todo o movimento que eu fiz até agora. E força também, tá, Carlinhos? Estamos juntos aí, irmão. Você precisa voltar com aquele brilho teu, porque você é uma grande liderança da direita, tá? Fica. Eu ainda não estou na minha melhor fase. Eu vim para cá, vim ficar curtindo minha filha, minha família, ganhar um pouco da energia, porque na semana anterior foi muita porrada que eu recebi. Mas, lá na frente, vão entender cada movimento. Eu imagino. Lá na frente, na frente você prova. Assim como eu falei aqui, lá na frente vocês vão ver que eu não trago ninguém, que eu continuo a mesma, etc. É que tem esses picos, né? E aí, todas as pessoas que falaram que eu fui traidora, deixaram de seguir, etc., começam a observar, e falam, nossa, a Carla foi a única que não me acorda. Durante os quatro anos, eu tive vários dias. Ah, não sei o quê, porque a Carla, não sei o que lá. É engraçado, né? Tipo assim, a Joyce Rassman fez coisa muito pior, muito pior. E tem um monte de gente aqui que segue nela. Agora, vê se eu tô me confundindo com ela, chega me dando... Nem se compara, pelo amor de Deus, não baixa lá em... Junto aos porcos, pra se comparar não, Carla. Você tá em outro nível aí. Eu sempre disse a você que nos piores momentos dele, você estava ali junto. até aquela vez que estavam todos os ministros, quando o Moro saiu, tava você ali, junto com todo mundo. É, então, assim... Então, eu nunca vi... Eu e o filho, mas ninguém. E ninguém tinha tido o Moro como padrinho, né? Eu larguei meu padrinho no Moro, e no mesmo momento me juntei a ele, enfim... Eu sei do seu caráter, eu sei que você é uma pessoa que quando você tá, você tá junto. Seja lá embaixo, em cima, é momento de se afastar, momento de refletir. A estratégica vai ter que mudar, porque agora é outro presidente, nós somos oposição. Então, não dá pra fazer as mesmas coisas. E ser oposição não tem nada a ver com ser oposição. Posição não tem nada a ver com ser oposição. Oposição é uma... É uma briga completamente diferente. E eu fui oposição antes do Bolsonaro entrar. Durante sete anos, isso foi oposição à Dilma. E a gente conseguiu fazer o impeachment dela. Eu fui uma das que mais lutou pelo impeachment. Quer dizer, como é que agora tem gente capaz de achar que eu tô me aliando com o PT? Mas deixa eu falar uma coisa, amiga. Eu nem vou dar atenção para esse tipo de coisa, sabe, Marcos? São poucos que têm coragem de estar aqui elogiando, porque a maioria das redes só estão os haters, só estão as pessoas que dêem fé com ódio e inveja e tudo mais. Quando eu falei que eu fui no carnaval de rua e saí normalmente, muita gente veio agradecendo e dizendo que entendeu totalmente o jogo que eu fiz e a proteção que eu fiz para o Bolsonaro poder voltar. Então, não precisa se justificar que nada como o tempo para poder mostrar. Eu te conheço há muito tempo a sua fidelidade com quem você está junto. É algo impressionante. Eu sempre te disse isso, não estou dizendo agora. Então, as pessoas com o tempo vão ver quem é a Carla Zambelli, que é o Marcos Duval, nós vamos seguir insistindo para que a direita fique unida, porque a dificuldade maior, nem os presidentes, é a direita se unir. A gente toma mais pancada da direita do que da própria esquerda. Impressionante isso. Um beijo para você. Fica com Deus, tá? Força, estamos juntos, amigo. que eu estou aqui também. Um beijo. Fica com Deus também. Obrigada, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ô, Zuko, você está aí? Pede para entrar. Que eu ponho você aqui. Eu ia colocar três pessoas, acho que já... Eu acho que eu já coloquei três pessoas, né? É que uma pessoa era meio fake, né? Não quis mostrar a cara. Eu queria lembrar também vocês do dia que o... o Temer fez aquela carta, lembra? O Alexandre de Moraes e tal. E naquela... Temer junto com o Bolsonaro, né? Fizeram uma carta e... Ziri, quer entrar? Peixe para entrar aí. Fez aquela carta pedindo para o... para as pessoas saírem das ruas e tal, para os caminhoneiros saírem. E aí, depois daquela carta, todo mundo batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, batendo, batendo, batendo. eu fui a única que subi na tribuna para defender o Bolsonaro. Isso talvez as pessoas não lembrem, mas eu lembro. Eu lembro que nem filho subiu, que nem líder de governo subiu, que nem líder de partido subiu, ninguém subiu. Só subiu eu. E toda a minha equipe falando assim, Carla, não faz isso, você vai se desgastar, as pessoas estão perto da vida e tal. E eu fui lá e defendi o presidente. Eu vou postar esse vídeo hoje, tá? Eu vou postar esse vídeo hoje, em que eu peço para as pessoas lembrarem do dia do Moro, que era outro dia também em que não tinha nenhum deputado ali atrás. Tinha alguns filhos e tinha eu. Então, e tinha talvez um ou duas pessoas mais próximas. Mas, assim, sinceramente, acho que as pessoas tinham que ter um pouco de... um pouco de tranquilidade, sabe? Na hora de julgar. Vocês estão pedindo para eu chamar um tal de Salomão? Eu não estou achando de Salomão nenhum aqui, não. Também tem mais de 99 pedidos, então, eu não estou conseguindo achar, tá? Miguel, Daniel, Lela... Enfim. Eu acho que o que eu já tinha para falar na live, eu já falei. As pessoas que querem continuar me seguindo, ótimo. As pessoas que acharem que eu, de alguma forma, fiz errado, peço desculpas. Digo mais uma vez, eu só dei entrevista para a Folha, porque eu dei entrevista para a Carol, que era uma jornalista, que sempre foi muito correta com as informações das entrevistas que eu dava para ela. E aí, quando veio esse título dessa matéria, ela mesmo falou que foi por conta do editor dela, né? O pessoal está pedindo para mais gente para ficar. Eu vou chamar a Daniela, que é a primeira aqui. E aí, o Zília, eu não estou conseguindo, você não está conseguindo pedir? Tudo bem. Oi, oi. É verdade. Tudo bom? Está diferente na foto, está com o cabelão assim, mas... Eu confio muito na Carla, tá? Ela sabe o que está fazendo. Não, mas está linda. É uma mulher de caráter maravilhoso. Vamos confiar. Pensa em você agora, Carlinha. Isso que eu quero dizer para você. Pensa em você, que cada um está pensando por si. O buraco é mais embaixo, não é verdade? Então, vamos seguir aqui com fé. Estarei sempre com você, tá bom? É. Que bom, Lida. Obrigada. Que bom, né? Escolhi duas pessoas que me ajudaram aqui, que estão me entendendo. Eu acho que realmente o pessoal que está aqui chegando, tem que entrar. tudo vai ficar bem. Eu acho que nesse momento agora está esse caos, mas no final tudo vai dar certo, né? A gente se um Deus aí. É, daquilo dois, três dias as pessoas começam a perceber e tal, toma fôlego e as coisas vão acontecer naturalmente. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Adorei os dois cabelos, o laser e o cacheadão. Ficou linda. Ficou com ele, pessoal. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos ver se eu vou achar mais uma pessoa aqui que eu não conheço. É, Poliana. Vamos nesse Orlando Santos. Me chamou a atenção por causa do Orlando Silva. Vamos mostrar que nem todos os Orlando são ruins. Ai, ai. Ah, deixa eu só bloquear um cara que invadiu aqui. Oi, Orlando. Tá ouvindo? Oi. Tô. Orlando, tá ouvindo? Tô, Dô. Eu só entrei para dizer que você é uma ótima deputada. Eu acompanho sempre pelas redes sociais. Se bem que ficou bloqueado há alguns dias aí, né? Mas espero que você continue assim, lutando pelos nossos direitos lá na Câmara. Tá bem? Tá bom. Ok. Querida, muito obrigada. Viu, Orlando? Obrigada pelo carinho. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu acho mais alguém. Eu só tô falando das pessoas que estão na live, mas não chegou o pedido. Porque, normalmente, os pedidos das pessoas que têm aquela... Que é verificado, né? Perfil verificado. Eles... Eles entram primeiro. eles não estão aparecendo aqui, hein? Então, a Carol Ellen, né? Falou que tá aqui na live e tal, mas eu não tô... Eu não tô encontrando ela. Vamos ver a Tati Rosa aqui, que tá com... Negócio fora Lula. Vamos ver se ela tá aí ainda. Então, Riddle... Riddlepe. Riddlepe, é isso? Não consigo chamar qualquer pessoa. Oi. Tão ouvindo? Você tá ouvindo? Tem que virar a tela pra eu te ver. Alô, alô, alô. É, pelo jeito, a pessoa não quer falar, tá? Vai ficar pra assistir. O que que pede pra participar, né? Vamos lá, de novo. Eu peço pra você, se você não for falar, pra você sair, tá? Vamos ver a Vivi, Boutiques. Se ela consegue entrar aqui. Oi, Carla Rafa. Tudo bom? Amar. Tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigada. que feliz de ter aceitado. Eu te acompanho. Acompanho aí nas redes sociais, tá? Tô do teu lado, tô contigo, acredito em você. Sei que o momento agora é de mudar a maneira de seguir. As pessoas precisam entender isso. E eu confio em você. Você nunca, nunca vai trair nossos interesses aqui, tá? Tenho certeza disso. As pessoas precisam acreditar na mudança. Não vou trair. E posso ter certeza que a gratidão, a gratidão ao Bolsonaro, ela nunca, nunca vai acabar. Em 2018, eu fui eleita por causa das ruas. Em 2022, eu fui eleita por causa do Bolsonaro. E essa gratidão, ela não tem espaço pra mais nada. Só que uma coisa é a gente ser oposição. Outra coisa é a gente ser posição. Então, é lógico que a gente queria que o Alexandre de Moraes fosse empichado se o Bolsonaro fosse o presidente. Se o Lula for o presidente, já não é mais a mesma coisa. Mas as pessoas estão me perguntando, de novo, por que a Folha? Aí eu digo o seguinte, né, Vivique? Porque a gente tem que atingir fora da bolha. A gente tem que furar a nossa bolha pra chegar nos lugares onde a gente não está conseguindo chegar, onde o Instagram não chega, aonde, por exemplo, os seguidores do Fernando Holiday. Os seguidores dele jamais veem coisas. vão começar a ver o que eu falo. E a gente sai da bolha. Então, é uma forma da gente sair da bolha e... vocês precisam... Isso aí. Tem que mudar as estratégias agora. As pessoas precisam entender que é hora na hora de atacar. Entendeu? Eles estão... Eles agora estão no momento deles. A gente precisa mudar as estratégias. E o povo, acho que não entende. Infelizmente, algumas pessoas. A maioria entende, sim. E é isso. Acho que o caminho é esse aí. O apoiador vai dar... Tá certo. A gente tem que acreditar no nosso país. Tem que acreditar em pessoas como vocês que estão... Como você que está na política, como o Nico hoje. Entendeu? E terão sempre o meu apoio. Com certeza. Obrigada. Fiquei com Deus. Obrigada. Te agradeço muito. Eu vivi. Obrigada. E que bom que você conseguiu entrar aqui. Muita sorte aí para o seu... Obrigada. Para o seu ateliê. Boa, oposição. e que o pessoal te abençoe muito. Tá bom? Um beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Bom, pessoal. É isso. Acho que tudo que eu tinha para falar com vocês eu já falei. E agora acho que o que a gente tiver que acertar e acertar os caminhos... Tem um detalhe, viu? Eu não é a primeira entrevista que eu dou para a folha de São Paulo. É a quarta entrevista. Tá? E isso é só uma estratégia da gente sair da bolha. Só que vocês nunca falaram não, a folha não. Né? Porque a gente estava no meio do governo Bolsonaro e vocês sabiam o que eu estava fazendo. Eu estou tentando de lado contra a Celina, mas eu fico aqui aleatoriamente. Mas não consegui, não. Não consegui pegar ninguém do contra. Vamos ver. Eu vou tentar dar uma solicitação. Vou pegar a primeira aqui, tá? Não, Lerci, você não jogou seu volta no lixo, não. Espera mais um pouquinho. Não tira conclusões precipitadas, não, tá? O general Pozoelo entrou aqui. Um abraço, general. É, a pessoa não, não, não. Bom, gente, então eu vou gravar uns videozinhos pequenininhos para as outras redes, tá? E espero que seja tudo certo, que vocês possam passar alguns dias aí e entender o que aconteceu, tá? É o que a Cris falou. O título da entrevista não foi condizente com o que eu falei com o coração durante a entrevista. Eu tenho certeza que se aqueles que duvidaram, né, virou só o título, se vocês pararem para ler a matéria, vocês vão entender tudo. Tá bom?